A gente precisa voltar pra aula antes que o Tio Tal perceba que a gente saiu. Eu tava mesmo querendo falar com você. Me largou enfeitiçado lá no armazém sozinho e sumiu. Sua sorte é que o efeito da poção de adestramento dura pouco. Os pirralhos precisaram da minha ajuda, tá? Sabe como é, né? Eles não sabem fazer nada sem mim. Berê, eu preciso falar com você. Eu acho que o Terêncio tá aqui no prédio. O Severino tá com umas atitudes muito estranhas. Ele tá fazendo uns barulhos iguais aos do Terêncio. Do Severino? Sério? Agindo como o Terêncio? Imagina, você deve estar delirando, é? Agora a gente precisa voltar pra aula. É a sua vez de me adestrar, lembra? Ou vai querer desistir? Nunca! Prepare-se para ser uma garota bem dócil. Tá bom, vai. Ué, o que é isso, gente? O que eu tô fazendo aqui? Acho que você tava procurando alguma coisa aqui no chão. Procurando o quê? Eu nem sei mais o quê. Ah, meu santinho, eu tô zonzo de sono. Ô, Severino, falando em procurar, por acaso você encontrou alguma bola verde por aí? Bola verde? Não, não, não vi bola verde nenhuma, não. É uma bola mais ou menos desse tamanho, assim. Felcuda. Não, 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 essa eu não vi, não. Eu vi foi a sua, Max. Ah, viu? Que bom que viu. Onde tá? Ela tava no meio do caminho. Eu tropecei nela, quase me esborrachei, aí eu dei um chutão e ela foi pra longe. Foi mal, Severino? Vou tomar mais cuidado. Tá bom. Mas agora vamos atrás dela, Pipo. Siga ouvindo barulhos estranhos. Vamos lá. Boa sorte lá. Valeu. Agora, um cafuné na minha cabeça. Isso, pode coçar bem. Agora, deita. Parabéns, Tobi. Pelo visto, o seu feitiço funcionou muito bem. A gente faz o que pode. E a Berenice já usou o feitiço em você? Já, mas podemos pular essa parte. Muito bem. Então, por hoje, a aula está encerrada. Vamos acabar mais rápido com esse exercício. Volta, volta, sem revolta. Olha, que bizarro. Foram esses barulhos que eu vi. Que serzinho mais estranho, né? Acho que o Leozinho engamou na minha bola. Essa é boa. Ele deve estar achando que a sua bola é da espécie dele. O que vocês querem agora, seus pés? Aqui, nós encontramos o seu brinco. E nós viemos devolver. Brinco? Que brinco? O brinco verde que a senhora perdeu mais cedo, tá aqui. Vocês acharam? Mas olha, bico calado, entendeu? Vocês não podem contar pra ninguém, senão... Senão, eu deixo todo mundo um gado aqui no prédio. Pode deixar, dona Leucrade. Não contaremos pra ninguém. Segredo é a nossa especialidade. Não contaremos pra ninguém, senão, eu deixo todo mundo um gado aqui no prédio.